Meu nome é Felipe Lucas de Souza, só que me chamam de Sherman ou então é vulgo, é Sherman, vulgo e Felipe. Eu tenho 24 anos e estudei no pré do Vitor dois anos. Eu sou da primeira igreja de Batista de São Gonçalo aqui, aí tinha uma galera que estava lá, a gente estava no congresso, o que me tocou muito foi no congresso que a gente estava, enquanto a galera arrumando as paradas tinha duas pessoas com a folhinha na mão. Aí eu, pô brother, o que é que eles querem? Pra onde eles estão indo? Aí foi quando eu fui e perguntei, pô, o que é isso aí? Pô, uma folhinha aqui do pré vestibular e tal, eu, pô, maneiro, da hora. E aí, o que você pensa em fazer? Eu falei, não sei. Aí foi a hora que eu comecei a pensar e que eles falaram o que ele fazia no Vitor do pré vestibular. Aí, tipo assim, eu entrei na metade do ano pro final, estudei um pouco, foi mais pra conhecer mesmo, porque eu não entrei com vontade e tal, e no outro ano eu ia começar a estudar. Eu ia lá de tarde, às vezes eu não ia, aí foi no outro ano que eu comecei a estudar. Aí eu entrei, aí entrei e passou um ano lá estudando, abdicando de tudo e tal, e foi quando eu não passei. Aí quando o Jael, que é um amigão meu, desde infância, desde moleque, aí foi quando ele trocou ideia comigo, ele falou, continua, eu falei, cara, não vou desistir. Eu entendo que pra mim tá difícil, imagina pra minha família, né, que tá pagando as paradas e tal, eu não tô fazendo nada, eu sou um, sou uma pessoa dentro de casa que só estuda, como os pais dizem, né. Então, aí foi quando eu falei, ah, eu não vou sair. Aí ele foi, conversou comigo, conversou, conversou, conversou. Aí como ele já conhecia meus pais, ele trocou ideia com meus pais. Aí meus pais chegaram com essa ideia em casa num domingo e falaram, não, não, você vai continuar. Aí foi quando eu continuei no prédio, tentei mais um ano, foi o ano que eu passei. As contribuições dele foram, pô, de me ensinar a estudar realmente, né, porque estudar, a gente teve, como ele diz mesmo, a gente levou 12 anos na flauta, né. Então a gente tava ali, num colégio passeando, tava ali comendo merenda, como diziam os mais velhos. Só que ali, ele foi trocando ideia, eu comi bastante, tá. Aí, e ele trocou, e ele foi ensinando aquilo, estudar, querer estudar, ao falar uma frase que ele tem, que ele não gosta muito que fale, porque ela solta, pega muito mal, que é que estudar não tem nada a ver com cérebro, tem a ver com bunda, né. Quanto tempo você vai deixar a sua bunda sentada na cadeira pra estar estudando. E eu vejo isso na faculdade, né, porque onde eu tô estudando, eu tenho que ler textos em que a mente já não tá mais ali, e a bunda tá doendo pra caramba, você fala, cara, eu vou levantar. Aí você levanta, dá uma voltinha, volta, senta de novo, já melhorou, já volta a estudar um pouco. Então essas contribuições dele foram entre vocabulário, entre tá estudando mais dentro da faculdade, entre estudar no pré, ele me ensinou a estudar, me ensinou pra além da visão de vida que eu tinha, de futuro que eu tinha, ele brotou pra além, né. Porque eu pensava de uma visão, tipo assim, vou entrar na faculdade, vou estudar, papapá, mas ele me colocou pra além, né, ele, quando ele fez aquela pergunta pra mim, o que você quer tá fazendo daqui a 10 anos, e o que você tá fazendo pra que daqui a 10 anos você esteja fazendo o que você quer, ele me botou num outro lugar, ele me botou pra pensar além, num futuro e falar, caraca, eu tenho que pensar nisso.